Olá, boa tarde. Estar no ar mais uma edição do NIT Notícias. Terapias alternativas é um termo utilizado para se referir às práticas terapêuticas complementares aos tratamentos médicos tradicionais. Durante esta semana, o NIT Notícias apresenta a série de reportagens terapias alternativas. E no primeiro episódio, vamos conhecer mais sobre essas práticas. As terapias alternativas ou práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos holísticos, energéticos, naturais e ancestrais, e que são complementares ao tratamento médico tradicional. A cada ano, essas propostas vêm ganhando mais espaço na saúde e já são oferecidas de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos as terapias alternativas, que incluem todas as técnicas naturais energéticas, fitoenergéticas, enfim, todas as terapias que não estão dentro do convencionalismo tradicional médico. São práticas que muitas das vezes são advindas de saberes muito antigos, muito consolidados. Diferente da medicina tradicional, com remédios alopáticos, consultórios médicos e psicológicos, as terapias alternativas oferecem um tratamento que busca equilibrar corpo, mente e espírito. Áreas que são interligadas e que, de acordo com os terapeutas holísticos, se deve buscar a harmonia entre elas, para evitar entraves energéticos, problemas físicos e emocionais. As terapias holísticas não trabalham partes. Por exemplo, ela está doendo aqui, a gente vai cuidar daqui. É uma rinite, a gente vai cuidar da rinite. Não. A terapia holística, ela trabalha num todo. Ela vê o ser como um todo. Ela não consegue ver ele separado. Então, quando ela trata, ela trata tudo. Que é esse todo, mente, corpo e espírito. Minha experiência com as práticas integrativas é uma experiência muito positiva, seja no consultório particular, no SUS, na atenção primária, ou mesmo na universidade, como docente, em projetos de extensão, em projetos junto a movimentos populares de saúde. As terapias alternativas manipulam energia, propõem o equilíbrio energético do corpo e utilizam produtos naturais. Mas isso não quer dizer que algumas terapias não tenham contraindicações ou que devem ser manipuladas por qualquer pessoa. Mesmo aquelas que utilizam chás e medicamentos naturais devem ser receitadas por profissionais qualificados. As terapias alternativas não excluem efeitos colaterais porque nós temos várias técnicas que é através de consumo. Então, nós temos os chás, nós temos os alimentos. Então, existe contraindicação nisso. Os motivos que levam à procura de tratamentos alternativos vão desde crenças em energias universais a preferências por um tratamento mais natural. Eu já fiz e faço a acupuntura, o reiki, massagem de diversos tipos, o shiatsu, massagem ayurvédica, a bianga, a mesa radiônica, que tem me acompanhado muito constantemente desde o final de 2019. As terapias alternativas podem ser recomendadas pelos médicos. Além disso, devem ser utilizadas por profissionais qualificados, que têm especialidade na área. Essas terapias são um tratamento de saúde como outro qualquer e devem ser utilizadas com responsabilidade. Prezar pela saúde é o mais importante. Super recomendo. Recomendo para os outros e faço. fitoterapia, constelação familiar, antroposofia, homeopatia, dança-terapia, biodança e várias outras práticas. O que eu sempre ressalto é que em qualquer lugar, em qualquer atuação de cuidado que a gente conheça, é importante estar com profissionais que estejam abertos à lógica das práticas integrativas e, de fato, integrar o saber do profissional com o saber do paciente ou da paciente. Amanhã, na segunda reportagem da série Terapias Alternativas, vamos conhecer mais sobre uma técnica milenar, a acupuntura. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Uma boa tarde e até amanhã.